Então, aqueles que o odiavam, que tinham inveja dele, que o buscavam para ver se pegava nele alguma falha, em alguma palavra, em alguma coisa, para tentá-lo, vamos ser franco, conseguiram arrastar Maria Madalena até os pés de Jesus, para ver o que Jesus falava. E, justamente, ele estava dentro do templo, assentado, e o templo onde ele se encontrava era forrado o chão de uma areia muito branquinha. E Jesus estava ali e percebeu que tais homens falsos iam fazer com Maria Madalena. E ele ali ficou, já sabendo o que ia acontecer, por causa do dom da onisciência que ele sempre teve com toda a perfeição em seu espírito. E aqueles homens maus arrastaram até ali a Maria Madalena e disseram para ele Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Qual é o teu julgamento? Notem, eles queriam ver se Jesus fazia alguma coisa errada para ter com o que acusá-lo. E Jesus, que escrevia no chão com o dedo, ele estava escrevendo naquela areia branquinha no chão com o dedo. Ele ergueu os olhos, ouviu essas palavras daqueles homens maus e viu que Maria Madalena estava crendo nele. Ela já tinha ouvido falar dos prodígios que ele realizava e já estava confiando e queria segui-lo. Então, o que ele disse para aqueles pecadores? Quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele abaixou a cabeça e continuou escrevendo no chão, com o dedo naquela areia branquinha. E aqueles pecadores, porque tinham até pecado com ela, abusavam dela, a escravizavam no pecado sexual. E um a um, com a consciência lhes acusando, foram saindo, porque, se formos imaginar, eles eram mais pecadores do que ela. Porque a exploravam e não queriam crer em Jesus, mas estavam tentando a Jesus para ver se pegavam ele em alguma falha. E quando todos saíram, Jesus ergueu os olhos e disse para ela, minha filha, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. E ele disse para ela, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E está na doutrina, irmãos, escrito no Evangelho, com todas as letras, que naquela hora Jesus expulsou de perto dela sete espíritos maus, que a acompanhavam e a escravizavam e a atormentavam. E obrigavam ela a dar o seu corpo ao pecado. Notem, são espíritos da carne, que fomentam essas desgraças na vida das pessoas. E assim, Jesus mostrou para a santa avó rosa, porque Maria Madalena foi perdoada e se tornou numa santa. E seguiu Jesus passo a passo até os fins da vida dela. Tanto é verdade que ela foi uma das primeiras a ver Jesus ressuscitado. Depois de 40 dias que ele havia sido crucificado, ele ressuscitou. E ela foi uma das primeiras a vê-lo ressuscitado. E depois, quando ela faleceu do corpo, ela foi levada aos céus em espírito e é uma santa na glória de Deus. Mas notem, irmãos, como a santa avó rosa se tornou sábia, porque Jesus revelava tudo a ela. E ele dizia, o reino das trevas tem muita organização. E eles se agrupam, espíritos da mesma índole, da mesma força maligna. Por exemplo, há aqueles que são chamados espíritos do ódio. É uma legião muito grande. E eles tentam as pessoas que têm um ponto fraco em odiar os outros. E pelo ponto fraco dessa pessoa, eles dominam a criatura, dando mais um ódio naquele espírito. Para que a pessoa se desespere, para que a pessoa se desligue de Deus, para que a pessoa não mereça nenhuma misericórdia divina. E há outras legiões horríveis. Espíritos, por exemplo, que fomentam a ladroagem. Então, se uma pessoa tem um ponto fraco em querer roubar uma coisa, essa legião de espíritos que age nesse ponto, dominam a pessoa e escravizam de tal modo que a pessoa fica viciada em roubar e não consegue se livrar. A não ser que, se nos dias atuais, conheça a nossa doutrina. E creia em nosso evangelho que Jesus revelou à Santa Vó Rosa. E confie na Santa Vó Rosa como consolador. E creia no profeta Irmão Aldo como o último profeta e o supremo pastor. Então, se a pessoa é humilde e crê, tanto a Santa Vó Rosa como o profeta Irmão Aldo, a Virgem Maria e Jesus têm todo o poder de perdoar essa pessoa e libertá-la da possessão dos espíritos das trevas. Então, eles expulsam tais espíritos de perto daquela pessoa e a pessoa se liberta do mal. E recebe uma virtude que é o perdão. Recebe o poder do arrependimento, que é uma virtude divina que a Santa Vó Rosa dá aos humildes que passam a crer nela. Recebam também o dom da conversão, que é uma virtude de Deus. E a criatura, então, se humilha, pede perdão, se converte e recebe o batismo do Espírito Santo. Que é uma virtude que dá força para a pessoa ter uma defesa própria e nunca mais voltar ao pecado. Isso, irmãos, acontece com todos os vícios. Há uma legião de espíritos que fomentam a pessoa a escravizá-las no vício do cigarro. Há outra legião de espíritos maus que escravizam a pessoa no vício da bebida alcoólica. Há legiões dos espíritos das trevas que tentam e escravizam muitos jovens e muita pessoa a usar drogas. A ficar viciado no uso de drogas que chegam a perder a razão e o raciocínio. E muitos, infelizmente, acabam até perdendo a vida. Porque ficam desesperados para usar a droga e, às vezes, não têm dinheiro para comprar. E chegam até a assaltar, a matar os outros para roubar. E é quando acabam se perdendo de uma vez. E, infelizmente, muitos falecem nesse estado, sem merecer a misericórdia divina, porque não têm fé alguma. E muitos deles se perdem, porque são dominados pelo desespero, que é também um domínio do poder das trevas. Mas notem, irmãos, quanta doutrina e quanto mistério Jesus revelou à Santa Vorrosa e à direção de nossa igreja, desde o início desta obra. Para poder, então, doutrinar o povo. Porque há também legiões do espírito das trevas que fomentam modas indecentes. São modas mundanas, totalmente inspiradas pelo espírito do mal. Principalmente fazendo as pessoas expor partes do seu corpo que não foram feitas para serem expostas, segundo a justiça de Deus. Mas há muita moda mundana que é usada como tentação para dominar pessoas que têm esse ponto fraco. Uma pessoa que tem um ponto fraco da vaidade. Ela se deixa dominar pelo poder dos espíritos maus. E quer usar todo tipo de moda. Não se importa se está passando por ridícula. Não se importa de estar usando o seu corpo para tentar os outros. Não se importa que o seu corpo seja um instrumento do mal e da tentação. Não se importa de cair ao escárnio no deboche. Mas tem aquele ponto fraco da vaidade. Então usa todo tipo de moda mundana. Sem se preocupar com a honra, com a moral, com a decência de uma filha e de um filho de Deus. E são os espíritos maus que tentam tais pessoas. E infelizmente muitos e muitas se deixam levar. E criam esse hábito e costume. E os espíritos das trevas vivem ao redor de tais pessoas para fomentar mais vaidade. E para ridicularizar cada vez mais tais pessoas. Para que percam toda a moral até diante da sociedade. E é quando muitas vezes uma pessoa que já é esposa, já é mãe. Infelizmente, por causa da vaidade, desse ponto fraco, dá ouvidos à tentação. E é quando o poder das trevas a domina. E ela se expõe a todo tipo de vitupério. Muitas vezes perde o marido. E outras vezes ela mesmo se desliga da família. Porque cai numa situação muito difícil do mundo. Mas tudo isso, irmão, são obras malignas. É por isso que esta igreja é dotada de uma doutrina verdadeira que esclarece todas as dúvidas. A nossa doutrina é tão perfeita, irmãos, que não deixa ninguém com dúvida. Se a criatura é humilde para crer e aceitar os nossos conselhos. E se a pessoa é humilde para obedecer a nossa disciplina. Então, irmãos, ela é fortalecida na fé. E ganha coragem, perde aquela timidez. Porque tem gente que vai com a ideia dos outros. Não tem uma personalidade firme. Não tem uma opinião própria. Então, vai atrás de tudo quanto é moda do mundo. Porque ela mesma não sabe o que ela quer. Não sabe o que ela gosta. Vai atrás de opinião alheia. Por isso que Jesus disse, dificilmente um tímido herdará no reino do céu. Dificilmente um tímido entrará no reino do céu. Porque vai na ideia dos outros. E muitas vezes tem vergonha que os outros lhe debochem, porque não anda na moda. E isso, irmãos, é uma vergonha falsa. Não é a verdadeira vergonha de uma pessoa que tem brilho, que tem honra, que preserva a sua pessoa na honradez. E tem vergonha de se expor ao ridículo. Porque preza o seu nome. Preza o nome do seu pai. Se é uma esposa, preza o nome do seu marido. Se ela é mãe, preza a honra dos seus filhos. E quer dar um bom exemplo de fidelidade e de honra aos seus próprios filhos. Mas se é uma pessoa muito tímida, então, muitas vezes, se deixa levar. Por palavras enganadoras. Por maus conselhos. E cai na armadilha do pecado. E é quando, muitas vezes, a vida dessa pessoa praticamente é destruída. Há pessoas que perdem a família. Perdem um bom esposo. Perdem o amor aos filhos. Por causa de dar ouvido às tentações e ouvir maus conselhos dos outros. E perdem, muitas vezes, a oportunidade de se reencontrar com Deus. E, muitas vezes, não querem saber da nossa igreja. Porque não querem aceitar a disciplina. E preferem sofrer horrores no mundo. Porque esta é a verdade. Uma pessoa separada de Deus. Quanto mais longe de Deus, é maior o seu martírio. E é maior o seu sofrimento. E ela é escrava do mal. É dominada pelos espíritos das trevas. Tem gente que diz que a nossa disciplina escraviza. Mas é mentira. É o contrário. A nossa disciplina nos livra da escravidão. Porque nos ensina uma vida honrada. Que nós merecemos todo o amparo do céu. Toda a proteção dos anjos. Toda a graça divina do nosso Deus está ao nosso favor. Para nos livrar das forças do mal. Então, não somos escravos. Muito ao contrário. Somos livres, filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus. Portanto, vejam, irmãos, que todo o poder das trevas é muito bem organizado. Há legiões para tentar as pessoas em cada objetivo. Se a pessoa tem uma fraqueza, tem uma legião de espírito das trevas que vai tentá-la. E muitas vezes a domina. E muitas vezes a escraviza. E muitas vezes faz aquela pessoa perder a salvação. E a própria pessoa morrendo no pecado, dominada por toda a força do mal. O espírito dela se torna igual ao espírito das trevas. Porque fica manchada pelo pecado. O espírito dela fica encardido. A semelhança dos espíritos maus. E não tem mais nada de Deus. E se chega a falecer o corpo assim, Tal pessoa se torna também um espírito das trevas. E vai compor a legião do mal. De acordo com a fraqueza dela. De acordo com o pecado que a separou de Deus. Notem como é formada as legiões. Por pessoas que na terra são más. E aceitam as tentações. E amam o pecado. Porque se a pessoa não é má, muitas vezes está caída no pecado. Mas quando ouve a palavra verdadeira. Que esta igreja lhes anuncia. Percebe que é Jesus que a está chamando. E se ela é uma ovelha que Jesus tem esperança de salvá-la. Ela conhece que esta palavra é de Jesus. E ela vem de encontro a Jesus. E Jesus abre os braços. E a acolhe no seu seio. E a protege. E a Santa Vó Rosa atua em favor dessa pessoa. Para ajudá-la a crer. A se arrepender. A se converter. A merecer o perdão. O batismo do Espírito Santo. E a salvação. Já na vida presente. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, irmãos. Para dar oportunidade de salvação. A todos os humildes e sinceros. Que estejam em qualquer condição. No mundo. E é por isso, irmãos. Que é pecado grave. Aqueles que já conhecem a nossa doutrina. Aqueles que já conhecem as normas da nossa disciplina. Pujas normas vieram do reino do céu. E mesmo assim, se fingem de apostólicos e não obedecem. Porque além de pecarem contra Deus. Estão escandalizando os outros. E o escândalo é um pecado que dificilmente tem perdão. Irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos. E aqueles que apreciam esta série de mensagem. Eu convido que na próxima semana, nesse mesmo horário. Continue nos dando o prestígio da sua atenção. Que a Santa Vó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus e o Santo Profeta, irmão Aldo, os abençoem. Amém. Amém. Amém.